A Justiça Federal suspeite multas por farol desligado em rodovias durante o dia. Decisão é provisória e vale para todo o país. Ações no Supremo Tribunal Federal contestam permissão para Dilma Rousseff ocupar cargo público. Ex-presidente decide que vai ter dois endereços, Porto Alegre e Rio de Janeiro. A primeira viagem internacional de Michel Temer. Presidente chega à China para a reunião das 20 maiores economias do mundo. O que muitos querem saber é como a comunidade internacional irá reagir com o atual governo. O terceiro confronto em uma semana entre a Polícia Militar e manifestantes contrários ao impeachment em São Paulo. Volta pra lá! Adolescente brasileira que ficou detida nos Estados Unidos por mais de 20 dias volta pra casa. O Aquário de São Paulo apresenta os primeiros coalas do Brasil. Ai, muito fofo! Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite! Boa noite! O policial militar reagiu a um assalto e trocou tiros com o bandido dentro de um ônibus em São Paulo. No primeiro semestre deste ano, foram registrados mais de 140 assaltos em ônibus somente na capital paulista. A Justiça Federal em Brasília suspendeu hoje a cobrança de multa para motoristas que trafegarem nas rodovias do país com o farol desligado. A polícia do Rio de Janeiro investiga o desaparecimento de um motorista que trabalha para o aplicativo Uber. O carro dele foi encontrado no Paraná. Uma estudante de 15 anos levou um tiro no rosto dentro da sala de aula da Baixada Fluminense. E agora, mais notícias de hoje. Mais um protesto contra o governo de Michel Temer terminou em violência em São Paulo. O centro da cidade foi tomado por bombas de efeito moral e duas pessoas foram presas ontem. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que a previsão de crescimento da economia brasileira é de 1,6% para o ano que vem e 2,5% para 2018. A declaração foi dada durante um seminário com empresários em Xangai, na China. O ministro acompanha Michel Temer, que participa do encontro das maiores economias do mundo. A reportagem é dos enviados especiais Patrícia Vasconcelos e Gabriel Casal. Dez mandados de segurança no Supremo Tribunal Federal contestam a decisão que permite a ex-presidente Dilma Rousseff manter o direito de exercer função pública e em coletiva imprensa internacional. Dilma deixou claro que fará uma forte oposição ao governo. A jovem brasileira de 16 anos, que ficou detida por mais de 20 dias nos Estados Unidos, está de volta ao Brasil. A mãe da garota contou que a filha está muito abalada e que passou fome longe de casa. Estreou hoje a segunda temporada da série online Narcos, que conta a história do traficante colombiano Pablo Escobar. E quem dá a vida a ele é o ator brasileiro Wagner Moura, que conversou com a repórter Cleide Clock, lá em Los Angeles. Em instantes, a estreia animadora de Tite na seleção brasileira. O Partido dos Trabalhadores defende que a eleição presidencial seja antecipada. As medidas de urgência que o novo governo terá que aprovar no Congresso. O Aquário de São Paulo apresenta novos moradores que vieram da Austrália. Não perca, é já já. O presidente Michel Temer, depois que voltar da China, terá vários desafios. São votações de interesse do governo que podem enfrentar resistência no Congresso. Durante uma reunião para definir as diretrizes de oposição ao presidente Michel Temer, o Partido dos Trabalhadores anunciou que vai começar uma campanha pela antecipação das eleições presidenciais. Agora vamos ao vivo à Brasília com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Qual é a viabilidade dessa proposta do PT de diretas já? O furacão Hermine chegou hoje ao estado da Flórida, deixando 30 milhões de americanos em alerta. É a primeira tempestade a passar pela região em mais de 10 anos. O SBT Santa Catarina celebrou 35 anos com uma festa em Florianópolis. E a seguir, os Jogos vão recomeçar. O que está sendo preparado para a cerimônia de abertura da Paralimpíada? Boa estreia de Tite na seleção, dá um pouco mais de ânimo ao torcedor. Coalas vindos da Austrália são os primeiros da espécie a viver no Brasil. Não perca, é já já. Futebol. A era Tite na seleção brasileira começou melhor do que a encomenda. Isso mesmo, nascimento. Vitória fora de casa contra o Equador com brilho, em dose dupla da nova joia do país. Mais de 5 mil atletas que vão disputar a Paralimpíada já estão no Rio de Janeiro. E hoje foram divulgados detalhes da cerimônia de abertura. O Aquário de São Paulo apresentou hoje dois novos moradores. São coalas que vieram da Austrália. Selito Esteves, boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.